Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O setor de serviços cresceu 1% em abril na comparação com março, puxado pela atividade dos transportes. É a primeira alta registrada no ano. Em relação a abril de 2017, o volume de serviços cresceu 2,2%, a taxa mais alta desde março de 2015. O governo vai oferecer a iniciativa privada a aeroportos nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. Esses aeroportos respondem por quase 10% do mercado doméstico. No Nordeste, Maceió, Baie, Aracaju, Juazeiro do Norte, Campina Grande e Recife. No Centro-Oeste, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta e Barra do Garças. No Sudeste, Vitória e Macaé. Os contratos vão valer por 30 anos. O fim da consulta pública é no dia 13 de julho e o envio das regras ao TCU até agosto. O lançamento do edital em setembro e o leilão acontece na primeira quinzena de dezembro. A contratação das concessionárias acontece no primeiro trimestre de 2019. A administração da portuária é um setor muito dinâmico, que demanda muito investimento, muito capital, e o poder público não tem condições de fazer isso sem o apoio do setor privado. E é por isso que o governo federal já está na sua quinta rodada de concessões. Já fizemos quatro até hoje. São dez aeroportos concedidos, que são operados por oito grupos estrangeiros. E agora vamos às notícias do dia no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com os líderes da Câmara e do Senado para debater as pautas prioritárias a serem aprovadas nas casas legislativas. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, também participou do encontro e falou sobre projetos na área de energia. Uma questão da desestatização das distribuidoras da Eletrobras e a outra a aprovação da possibilidade de sessão onerosa. Uma sessão onerosa e a desestatização são as pautas em relação às quais o governo gostaria e que deseja e pretende contribuir para que sejam aprovadas. Nós estamos tratando de questões anteriores ao recesso. O interventor federal no Rio de Janeiro e comandante militar do Leste, general Braga Neto, esteve hoje no Palácio do Planalto para um encontro com o presidente Michel Temer. Na reunião, o general apresentou o plano da intervenção e os resultados já alcançados nos primeiros quatro meses de trabalho. O motivo da minha vinda aqui para conversar com o presidente foi fazer a entrega formal do plano de gestão estratégica da intervenção. O plano já vinha sendo seguido e elaborado, inclusive eu já tenho metas atingidas desse plano, mas a formalização da edição foi feita só agora. E trazer também alguns resultados positivos, mostrar ao presidente alguns resultados que foram obtidos nessa fase da intervenção. Eu não gosto muito de passar números, porque às vezes eu falo 13,5 e é 13,4, mas como exemplo, homicídio doloso, houve uma queda, e eu estou falando de abril para maio, 11,8%, roubo de veículos que gera latrocínio, que gera morte, para nós é muito importante, houve uma queda de 5,9 e roubo de carga de um mês para o outro de 15,7. Isso são dados do Instituto de Segurança Pública, que é uma autarquia. Se você comparar roubo de carga do ano passado para cá, a queda foi 38,9% da ordem. O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, também participou da reunião sobre o Rio de Janeiro. Para a imprensa, Jungmann disse que os dados mostram queda da criminalidade e que a intervenção está reconstruindo as forças de segurança do Estado. Já os números anteriores indicavam a redução da velocidade do crescimento. Agora, fora a questão dos indicadores de confronto entre bandidos e policiais, isso realmente aumentou, o restante, os indicadores todos que eu tive acesso, eles caem. Cai roubo de carga, cai homicídio dolosos, cai letalidade, cai roubo, enfim. Há uma queda muito significativa. O que está a indicar, embora a gente tenha que observar os próximos meses, de que, de fato, começam a aparecer os resultados dentro daquilo que nós esperávamos. Então, hoje, você já tem em processamento algo como 400 milhões de reais, já estão em processamento para aquisição. Isso representa praticamente 40% dos recursos. Isso já está em processo de aquisição. E muito em breve, ele deve estar anunciando uma grande compra, que está sendo feita, inclusive coordenada com a Senasp, para que não haja duplicidade. Então, na verdade, nós tivemos que sair praticamente da destruição das forças de segurança do Rio de Janeiro, destruição, para você reestruturá-las todas, e isso para poder alcançar resultados. E eles estão aparecendo e vão aparecer mais. Ainda em conversa com a imprensa, o ministro Jungmann disse que o governo está rediscutindo a distribuição de parte dos prêmios de loteria. A ideia é que áreas como cultura e esporte não sejam prejudicadas com a destinação de verba para o Ministério da Segurança Pública. Vale lembrar que, no início desta semana, o presidente Michel Temer assinou medida provisória, destinando os recursos da loteria para o Orçamento da Segurança Pública. O governo quer sugestões da sociedade para ajudar a planejar o Brasil dos próximos 12 anos. A proposta faz parte da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Hoje, o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, participou do programa Por Dentro do Governo, aqui na NBR, e deu detalhes da proposta. A estratégia de 12 anos do país busca traçar no consenso qual o país que nós queremos ter em 2030. Então, é muito importante que a população participe disso, ela construa, ela critique, mas participe. São 60 dias em que vai ficar aberta ao público. Há uma página no Ministério do Planejamento que as pessoas podem apresentar as suas sugestões. Essas sugestões serão consolidadas e nós apresentaremos uns 30 ou 45 dias depois, um texto já com todas as sugestões recebidas. E o objetivo é que esse texto vá para todos os presidentes de poderes, de órgãos, e fique à disposição do futuro presidente ali no governo de transição. A consulta pública sobre a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social está disponível no endereço consultapublica.planejamento.gov.br. E o ministro do Planejamento falou também sobre a liberação do PIS-PASEP, que passa a ser agora para todas as idades. A medida deve injetar mais de 34 bilhões de reais na economia. São 25 milhões de cotistas que podem acessar a sua poupança. Então, isso, se todos os 34 bilhões forem sacados, é quase meio ponto percentual a mais de PIB, o que é muito bom. Nós estamos falando hoje de um PIB de 2,5, então, meio ponto percentual é muita coisa. Então, é uma ajuda muito grande para a economia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.